Júlio, como é que você aprendeu os primeiros acordes, as primeiras notas musicais? E o que você tinha que pagar para poder aprender essas primeiras notas? Para tocar não foi fácil. Eu ainda cheguei a ser crente, né? Para poder aprender a tocar. Por exemplo, tinha um amigo do Neu lá que era crente e tocava bem, o garoto tinha uns 10 anos, mas tocava bem. E eu fui o jeito de entrar lá na igreja de crente, eu fui me entregar a Jesus na Assembleia de Deus, porque aí o irmão me ensinava a tocar, né? Me ensinou a fazer umas notas, mas toda vez para ele me ensinar, eu tinha que comprar plóquio para ele, naquele plóquio amarelinho, naquele tempo era mais gostoso do que hoje, ele falava, se comprar plóquio eu ensino a tocar. Eu ia lá no comércio, comprava uns plóquios, botava na mão dele, aí ele me ensinava uma nota só. Me ensinou ré maior, e aí pronto, naquele dia eu não ensinava mais, eu ficava só chupando o plóquio dele, num outro dia eu chegava, eu queria tu me ensinar essa outra nota, só se tu ser plóquio. Aí eu comprava plóquio, eu levava para ele, aí me ensinou sol. Eu sei que ensinou três notas, e hoje eu sei quatro notas, né? Aprendi mais uma. Esta história que o Júlio Nascimento vai contar para a gente agora é muito interessante. Ele foi comunicado por um amigo, né, da gravação do primeiro disco dele, ainda vinil, que estava na loja. O amigo viu, foi até a casa dele e contou sobre, né, o primeiro disco que o Júlio gravou. O Júlio também vai contar para a gente essa história. Conta aí, Júlio. Eu andando no interior e falei, pessoal, que tinha gravado um disco, mas não tinha saído ainda. Aí um cara pegou e falou, disse, rapaz, eu vi teu disco lá na loja. Eu falei, o meu disco? É. Eu falei, tá brincando? Disse, vem. Aí me falou como estava na foto que eu estava sentado, na beira de uma cerca. Quando o cara falou isso, eu quase morria do coração. Eu digo, pelo amor de Deus, esse cara sabe mesmo, é verdade, que só eu sabia da foto. Só eu te tirar da foto. Então, eu falei, então é verdade. Aí eu peguei, pensa que tinha carro para ir. Não tinha carro para ir para lá. Eu peguei, fui a pé, viajando mais de 18 quilômetros a pé. Cheguei lá na loja, por coincidência, era um dia de domingo. Só que onde estava o meu disco, tinha um portão de... E tinha aquelas grades assim, aqueles buraquinhos assim. E aí eu olhei por um buraco, aquele portão cheio de buraco assim. E vi meu disco mesmo lá na pasteleira assim. Nossa, eu quase arrebentava lá para mim. Se eu pudesse arrebentar aquilo para pegar meu disco, eu fazia isso. Então, eu fiquei esperando. Foi o dia maior no mundo que eu encontrei, porque eu queria passar logo o dia para chegar na segunda-feira, para o rapaz abrir a loja para eu ver meu disco. Que a maior vontade do mundo era pegar meu disco nas minhas mãos assim. Pô, meu disco, meu disco que eu... Tanto sonho para... Lutei tanto para me gravar. E quando eu fui no outro dia... Quando eu abri a loja, eu fui logo para a porta, né? Fiquei lá esperando. Quando eu cheguei lá, o cara me viu assim de repente. Aí me viu, acho que reconheceu. Aí disse... Rapaz, eu quero ouvir o meu disco. Eu disse, ô rapaz, esse disco aqui foi o rapaz que mandou para você mesmo. Mandou, inclusive, ele não tinha o teu telefone, nem o seu endereço. E mandou para você entrar em contato com ele. Até cheguei, até pensava assim, rapaz, como é que esses cantores vivem assim? Porra, gravar um disco sofre tanto assim. Toda vez que grava para sair esse sofrimento total. Que nada, gente. Ó, como eu já gravei tantos discos. Hoje sai um DVD meu. Tudo bem, eu fico felizão. A minha esposa liga, ó, saiu o DVD. Tudo bem, eu fico feliz. Mas não chego a sair correndo para pegar. Não, a gente tem mais um controle hoje. Mas eu achava que não. Achava que ia ser sempre daquele jeito. Aquele sofrimento. Sabe como é que é? Um sonho que foi realizado com muito trabalho. A pessoa... É a mesma coisa de ganhar na lota. Por exemplo, eu saber que eu ganhei na lota, eu vou ficar ainda doido ainda hoje. Né? Se eu souber ganhar na lota, eu fico louco. Eu sei! O canal já foi o que eu vou me dar Canta comigo, galera Mas eu não é além de antes Que eu tive que aceitar Obrigado.